a galera do canal belezinha o pessoal se ligue aí não coisa é a questão do refil lá da bomba tudo já foi trocado refil está de boa regulador de pressão está de boa quando eu funcionou moto a primeira vez ou quando eu paro e funcionam novamente a moto ela liga de boa fica de boa e depois ela fica dando as faltas alguma coisa está impedindo a passagem de combustível é isso que está rolando eu fico sentindo isso o relé de partida lá eu vou ver o que eu vou fazer com ele a questão da troca né eu acredito que eu tenho que trocar aquilo ali não tá legal tá feio né já fiz uma pesquisa já vi o que dá certo que não dá o que pode ser reprovado enfim vou resolver essa situação aí já coloquei o fusível e a moto parou de tá dando aquelas pulgadas beleza mas o que eu vim falar com vocês aqui foi outra coisa porque por enquanto por enquanto eu não tenho como colocar nada no canal a respeito dessas configurações da moto soluções de problema enfim por enquanto não beleza surgiram outras coisas e eu tenho que dar prioridade a minha vida não é youtube né gente não é só youtube então tenho que ver outras coisas também beleza aí vou dar um tempo e vou fazer outras coisas aqui para que vocês não fiquem sem vídeo sem vídeo sem vídeo não pode ficar sem vídeo tá bom só no que eu falo mais com vocês então deixa eu continuar com vocês aqui os próximos vídeos do canal eu vou fazer vídeo um borde tá só o vídeo um borde a moto ainda vai dar aquelas falhadinhas em baixo a gente vai ficar dando engafetada mas peço que você chama paciência que eu também tô ansioso para que essa fuleiragenzinha pare tá bom os vídeos vão ser referente a quem é essa pessoa aqui que vocês estão vendo né e como tudo começou esse esquema de moto aí como foi isso eu gosto de moto só louco moto apaixonado mas como foi que tudo começou qual foi a primeira moto eu vou contar tudo pra vocês é devagar não vai ser um vídeo longo coisinha toda vez que eu for treinar ou utilizar o veículo aí eu vou fazer esses vídeos para vocês ou então a pé mesmo né mas eu prefiro de moto porque eu tô ligado que a galera gosta tá ok gente então quem sou eu quem esse cara tá falando com vocês aí né vamos passo a passo espero que vocês gostem dos vídeos espero que vocês também tem uma interação bacana comigo se quiserem deixar nos comentários aqui abaixo pode deixar fazer alguma pergunta pode fazer tá espero que vocês entendam também certas informações eu não acho inviável tá colocando aqui não tem precisão tá acho que algumas informações não são necessárias tá bom então vou resumir mas vou interagir com vocês para que vocês me conheçam saiba quem eu sou como foi que tudo começou né a vida profissional vou resumir também não vou tá falando muito acho que não tem necessidade beleza belezinha é nóis fica com vídeo aí começamos bem já viu já começamos muito bem o led está queimando e aí pessoal conteúdo novo para vocês a gente tá com o patrício aqui e olha o seguinte a gente vai trabalhar com uma pintura hidrográfica né patrício pintura hidrográfica santa cruz prestação galera de santa cruz prestação pintura hidrográfica aqui a gente vai mostrar o esquema para vocês como é que funciona depois vocês passam aqui na loja e eu vou mostrar onde é que fica a loja tudo direitinho como é que chega aqui telefone enfim amanhã a gente vai mostrar a pintura dessa tampa aqui vocês vão ver que negócio top fica de olho amanhã 10 horas da manhã eu tô aqui só para vocês sentirem a pressão aí de como é a qualidade da pintura e ó precisa nem falar né que isso aqui é uma coroa de uma moto então é isso aí fica top galera aí das preparadas aí que gosta de customizar as motos top tô com vontade de fazer isso aqui na raia-busa na moral o que é que vai dar aí então galera vamos lá no bezerro motopeças hoje é hoje vai ser a troca de óleo e filtro né dá um pulinho lá para pegar os olhos dou sempre preferência lá bezerro motopeça é patrocinador do canal galera bacana tamo junto bezerro motopeça é nós depois vou dar lá um pulinho no meu amigo patrício a gente vai mostrar pra vocês a pintura hidrográfica e falar um pouquinho sobre ela não não muita coisa para não deixar o vídeo muito gigante e vamos fazer os vídeos on board depois tá falando continuando lá aquela ideia que eu falei para vocês de quem sou eu como tudo começou tá bom um abraço para o grupo se misturar dá errado é eita porra bem vamos ver se a gente faz uma brincadeirazinha né do pro nosso grupo grupo criado há algum tempo por mim e eu acho justo fazer o aniversáriozinho desse grupo né já que colocaram a idéia lá de fazer vamos fazer achei bacana achei muito muito interessante vamos embora fazer uma brincadeira interna e depois eu queria configurar com os meninos aí e do grupo manda um abraço para para adriana e elson cacá cuida cuida que tá ficando de noite né vai sair as camisas viu cacá e vixe toda a galera do grupo cléber patrícia o máximo vixe gente aqui é pouco passar lista aqui viu para vocês tem gente demais então é fazer essa brincadeira e configurar com a galera do grupo depois para fazer uma boa ação não precisa ser coisa gigantesca não coisa pequenininha mesmo fazer uma boa ação zinho ali nunca é demais e aí mostrar para vocês aí que fica do outro lado da telinha e alguns até motociclistas achar para vocês que evento de moto encontro passeio essas coisas isso a gente não tem um foco como alguns de vocês têm de pegar suas motos dar um pulimento viajar para beber aí na hora de uma boa situação não fazem eu tô falando de alguns não tô generalizando nem falando todos tá então você que se doeu aí é porque no mínimo você gosta de sair para tomar os cachaça e na hora do vamos ver não chega junto né vai ficando com raiva de mim não irmão falando a verdade então é isso vamos fazer essa brincadeirinha viu a data se organizar para que isso aconteça estamos chegando aqui de serra motopeças vamos botar a coisa para cantar sim gente é esquecendo rolou um vazamento de novo naquele lugar lá que eu tinha feito serviço que eu tinha passado lá o selante né acaralhou de novo ali eu acho que dessa vez eu vou ter que retirar as duas peças que era para eu ter feito isso e não fiz como tirei só uma vou ter que tirar as duas peças agora e passar o selante nas duas peças tem que passar o selante nas duas peças é deixa deixa eu pensar como é que eu vou fazer que eu não tenho a chave l8 é uma vergonha mas eu não tenho aí dependendo eu mostro para vocês como foi que ficou tá não tô prometendo então fica com a gente aqui sai daí não né nem fica passando o vídeo que às vezes eu posso falar no seu nome posso falar fazer alguma coisa importante para você e você vai ter pulado é bom então galera saindo aqui do bezerro motopeças eu não sei se vai estar espelhado para vocês ó pegando essa ruazinha para quem mora em santa cruz quem não mora também é fácil demais eu vou atrás da igreja atrás da igreja pode descer direto tem errado não é aqui chega aí que a galera aqui é top então é isso galerinha obrigado aí fizer uma motopeça vamos cuidar vamos cuidar com o patrício tá esperando lá na lojinha dele pintura hidrográfica galera para quem já saca aí a pintura hidrográfica né canal do youtube aparece todo tipo de gente né gente que sabe de coisas gente que não sabe de coisas enfim para quem não conhece pintura hidrográfica é uma pintura mergulhada em água tá eu vou mostrar para vocês só não vou mostrar todo o processo porque aí é foda tá mostrando processo e moral né tô dando papinha é para o povo a então e não é um trabalho simples por mais que pareça é um trabalho que requer um pouco de atenção e muito muito outro trabalho antes de fazer o mergulho da peça na água não vão achando que a o cara tá ganhando dinheiro com a cara porque vai lá e mergulha perto não tem todo um preparo da peça tem todo um enfim um rolé tem um reagente lá no ativador que é caro para porra então realmente é um é uma coisa de qualidade não é uma pintura feita em qualquer garagem vinha entendeu vou mostrar para vocês achar isso aí aqui para vocês entender melhor então galera já estamos aqui e já foi feito aqui o aparelho na peça foi patrício explica aí que eu não entendo muito isso aqui é contigo a gente primeiramente a gente faz a correção de defeitos lixa aparelha depois lixa novamente para tirar alguma imperfeição que ficou novamente pintamos depois a pintura a gente dá uma lixadazinha com a mil e duzentos só para tirar alguma do lação zin que fica para ficar superfície perfeita lá vamos esperamos secar para em seguida a o processo aguarda aí que já já tá chegando pois é pessoal não é é como eu tava falando para vocês aí antes né nos vídeos antes aí não é tão simples não a pessoa acha que a pessoa que o cara vem aqui ganha com a cara mergulhando isso aqui na 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 água né mas não é assim funciona isso tem toda uma preparação da peça é todo um trabalho aqui gasto tá não é tão simples assim não então para quem acha que o cara ganha com a cara aqui é só mergulhar não é bem assim não tá bom também não vai precisar mostrar todo o processo a gente só vai mostrar como é que funciona o trabalho falar mais um pouquinho sobre a pintura hidrográfica e qualquer coisa com patrícia aqui vamos utilizar essas motos que eu também vou fazer na minha rabuza mas o lixo mas o lixo tá falando que aí mas o lixo aí é baixar a moto é o seguinte galera vai rebaixar a cb 500 aqui viu faltou óleo da frente foi mas ele vai tirar o óleo da frente para ela rebaixar também a frente para ficar pronto pessoal você se vamos fazer fixa no beijão aqui viu esse beijão é novo beijão aqui é diferente vamos dar um talento galera sem cachorrado ele tá fazendo ali uma peça para o amortecedor da cb zona ficar top aqui é como eu falei para vocês pessoal ter moto de moto não é só possuir não tem que cuidar moto revisada diferente essa moto viagem já conhece essa moto aqui é top o beijão aqui é top mas aí a gente tem que tirar uma onda né vamos tirar onda aqui vamos tirar onda aqui isso mas Felipe ele é assim mesmo esse povo bruto assim viu se acostume e acaba que nem ele que nem patrícia deixa ele botar mãe não ele quebra vai quebrar vai quebrar é então arte vai ser essa aqui né vamos atrapalhar o patrício não não deixa esse negócio aqui olha só a arte vai ser essa aqui vai ficar top não é como é como é patrício tá distorcida aqui porque a nua fez depois que for para a aula tem que ver o processo todo é porque aqui pessoal tem um processo que ele tem que colocar de ponta cabeça é patrício mas a cor eu já tô percebendo o que ele tá querendo dizer aqui a cor mais viva é essa aqui ó terminar vocês vão ver aí aí aqui no caso tá ao contrário quando for a estampa vai ficar normal quem já sabe como funciona esse processo beleza quem não sabe já tá sabendo agora também pessoal olha uma dica para vocês uma dica para vocês tá bom esse material aqui ele ainda sobra algumas partes então quando quando é bom que vocês sempre venham aqui na loja quando for fazer essas pinturas aqui porque ele faz também capa de telefone fazem bem faz uma pintura em um bocado de coisinhas aqui tá bom depois ele vai divulgar no instagram dele que eu vou deixar aqui na descrição do link para vocês seguirem então fiquem ligados aí porque através de uma peça só de uma pintura dá para fazer várias outras aí vocês já aproveitam tá porque não tem como a gente fazer uma arte pequena e gastar o material todo então é melhor que a gente aproveita beleza fica de olho na loja no instagram do vídeo também aí vocês podem entrar em contato enfim um cara aquele de um samba de pau no cara tá vendo esse revoqueiro e aí o cara passou aqui né né o nome sujo STC serada pensão alimentícia e galera resenha viu da ideia aqui gente boa parceiro nosso aqui só só brincadeira mesmo da galera mesmo eu vou comprar roupa pessoas que vem numa roupa e outra quando aparece eu vendo coleção as melhores roupas no momento agora só aqui olha para tu ver que eu essa galera não presta a galera não presta não não é canto de pintar não aqui é canto de montar a roupa presta atenção de ver se agora se vou expulsando o meu ambiente segura o troço que eu vou fazer logo lá só um chato aqui assim da aparelhada peraí só para encabular só para encabular só para encabular viu é para encabular só para encabular só para encabular cadê a roupa ih essa roupa canta e ele bota a mão o som de abertura o som de abertura o som de abertura a corretava da praia olha repa esses cabas são uma resenha show mas na moral mesmo quem tiver querendo quem tiver querendo comprar uns pano bacana aí ó já fica sabendo que o dedé está trazendo aí ó para tudo porra bermuda top aí pois é deixar de resenha aqui se for deixar os cabas é massa é massa é massa é verdade galera procuro o dedé vendaval se dirijam a ele pelo nome viu Valdery Dias então galera bora lá vamos brincar aqui ó fazer o mergulho hein vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá dar uma coisa